Olha que interessante essa pergunta que eu recebi lá no meu Instagram. Será que a pessoa receber muitos elogios enquanto criança aumenta o risco de se tornar uma narcisista? Ou ainda, será que o narcisismo tem a ver com ter a autoestima muito elevada? Essa pergunta parece simples, mas é muito interessante do ponto de vista da crença que as pessoas têm, do estereótipo do narcisista. Então, quero conversar com você sobre isso. E já aproveito para convidar você que não me segue lá no Instagram também a entrar lá no meu perfil. Vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar a abreviação aqui do meu perfil também passando aqui na tela para você acompanhar meu trabalho lá. Lá no meu Instagram eu tenho abordado principalmente ansiedade e procrastinação, hábitos. Tudo envolvendo a rotina e a capacidade de ter uma rotina mais satisfatória. Então, por favor, dá uma olhada no meu perfil. Fica à vontade para interagir também. De vez em quando eu estou abrindo caixinhas de perguntas para trocar uma ideia. Então, quem não me acompanha lá pelo Instagram, fica aí o convite. Mas olha que interessante essa pergunta. Basicamente, a pessoa tem a crença, ela tem a expectativa de que todo narcisista acaba sendo uma pessoa com autoestima muito elevada. E ainda que na prática isso não faça sentido, isso vem do erro, do estereótipo que se cria acerca do narcisista. Porque a pessoa que ela é no senso comum chamada de narcisista, geralmente é aquela pessoa com ideias muito grandiosas, muito confiante, muito arrogante, prepotente, autoconfiante. Então, é aquela pessoa que se porta de uma forma muito invasiva, muito incisiva. E isso é incorretamente associado a ter uma autoestima elevada no senso comum. Mas na prática, o que é a autoestima? É a capacidade da pessoa olhar para si de forma realista e ainda assim encontrar aspectos positivos. No senso comum, muitas vezes a pessoa acredita que ter autoestima significa se achar a melhor pessoa do mundo. Se eu tenho autoestima elevada, então obrigatoriamente eu tenho que me achar a pessoa mais competente, a pessoa mais bonita, a pessoa mais inteligente, a pessoa mais organizada, mais disciplinada. Isso é o estereótipo que se cria no senso comum. Mas na prática, ter autoestima elevada significa olhar para mim de forma realista, saber que eu não sou a pessoa mais bonita, saber que eu não sou a pessoa mais competente, saber que eu não sou a pessoa mais disciplinada. E ainda assim, eu não ter um olhar autodepreciativo. Ainda assim, eu não ter um olhar autopunitivo. Ainda assim, eu gostar de mim. Ainda assim, eu ter compaixão por mim mesmo. E isso tem a ver com a capacidade de ter autovalor. Obviamente, tem um elemento da autoestima também que é a chamada autoeficácia. É quando você olha para a sua vida e percebe que você é capaz de modificá-la da forma que você quer. Que você tem a capacidade de influenciar o destino da sua vida. Isso gera um sentimento de bem-estar. Isso gera, sim, uma percepção de autoestima. E, consequentemente, a pessoa que tem uma autoestima mais bem estruturada, acaba sendo a pessoa que se destaca profissionalmente, acaba sendo a pessoa que se destaca nas relações sociais, porque é a pessoa que não se priva de oportunidades apenas por não acreditar em si mesmo. Então, às vezes, na prática, coincide de a pessoa que tem a autoestima mais saudável também ser a pessoa que tem melhores posições profissionais, estéticas e assim por diante. Mas é um equívoco a gente achar que a pessoa que tem autoestima elevada, necessariamente, ela se acha a melhor pessoa, a mais bonita, a mais inteligente, a mais rica, etc. Na prática, então, só concluindo, autoestima saudável significa olhar para si de forma realista e, ainda assim, não se punir. Ainda assim, não se odiar. Ainda assim, ter carinho com relação a si próprio. E isso, por si só, já exclui, então, a hipótese de que o narcisismo é o excesso de autoestima. Muito pelo contrário. O narcisista é alguém que não consegue gostar de si. O narcisista é alguém que não teve a percepção de autoestima de forma saudável. E aí, por isso, ele desenvolve o que nós chamamos de hipercompensação. Então, ele se sente tão vulnerável, tão frágil, tão incompetente, tão incapaz, que ele precisa criar uma hipercompensação para se projetar de uma forma diferente daquilo que ele se percebe. A pessoa que tem autoestima saudável, ela não tem vergonha, não tem receio de se apresentar da forma que ela é. A pessoa que tem uma autoestima baixa, portanto, numa situação em que ela está sendo avaliada, ou ela se priva, se isola, ou ela tenta se projetar de uma forma a mascarar as suas imperfeições. É aquela pessoa que ela vai hipercompensar de diferentes formas. Ou ela vai se projetar de forma muito prepotente, muito arrogante, ou ela vai fazer um esforço tremendo para tentar disfarçar suas imperfeições e parecer muito mais inteligente, parecer muito mais bonita, muito mais competente, muito mais disciplinada. Só que isso, na verdade, é um medo que a pessoa tem de ser avaliada de forma realista e ser abandonada, ser criticada, não ter valor, não ter a admiração. O narcisista, em vez de regra, busca muito a admiração, busca ser o centro das atenções e receber muita validação externa, certo? Então, para você que é pai, que é mãe, que está com medo, de repente, de elogiar seu filho e torná-lo narcisista, pode ficar tranquilo que isso não faz sentido do ponto de vista científico, tá? Agora, claro, quando você valida muito os pontos positivos do seu filho e não consegue colocar limites realistas e apropriados para a idade, aí sim, a gente pode estar falando, assim, de um possível fator de risco, considerando que o transtorno da personalidade narcisista, ele muitas vezes vem da privação, né, da incapacidade que os pais tiveram de colocar limites realistas e apropriados para a idade. Então, o elogio, ele é uma necessidade que o filho precisa ter atendido, ser validado quando faz algo certo, ser recompensado, ser parabenizado quando ele realiza um comportamento alinhado aos valores que os pais esperam, tudo isso é muito importante. Mas ele também tem que ter os limites realistas e apropriados para a sua idade. O problema é que, muitas vezes, os pais validam muito o que o filho faz de bom e não punem aquilo que o filho faz de errado. Aí sim, a pessoa pode crescer com a crença de que ela é excessivamente merecedora e que os erros não têm consequências, que os erros não são punidos e aí, em alguns casos, a pessoa pode acabar desenvolvendo, sim, um traço narcisista, né. O transtorno da personalidade como um todo, ele é muito mais amplo, muito mais abrangente, mas um traço narcisista, um comportamento associado ao narcisismo, muitas vezes é possível, sim. Mas então, só para concluir com relação a essa dúvida que eu recebi no Instagram, dar elogios no filho não torna ele narcisista e ter a autoestima elevada muito menos. Pode ficar tranquilo com relação a isso. O que torna uma pessoa com algum transtorno da personalidade é não ter recebido os comportamentos saudáveis que suprem necessidades emocionais que devem ser atendidas na infância. No resto, a gente vai aprendendo a se moldar com relação ao ambiente e vai se constituindo. E, além disso, tem uma excelente notícia que é, ainda que aquele comportamento que ele deveria ter ocorrido na infância, aquela necessidade emocional que deveria ter suprido na infância, se ela não foi suprida no tempo certo, ela fica aquela lacuna, a pessoa fica com um traço na personalidade, A ótima notícia é que a terapia do esquema e a própria terapia cognitivo-comportamental realizam a chamada reparação parental limitada. Ou seja, a gente consegue, com as técnicas, reestruturar as cognições da pessoa, as crenças, os pensamentos, o padrão emocional, e também suprir parcialmente aquelas necessidades emocionais que não foram atendidas na infância. Mas, muitas vezes, ainda que a terapia não vai conseguir, vamos dizer assim, ressignificar toda a personalidade, toda a identidade da pessoa, às vezes já supri de forma satisfatória, a pessoa já aprende novos padrões de comportamento, já fica mais satisfeita consigo mesma, e já consegue se inserir nas relações de forma mais saudável e mais satisfatória. Então, isso é o principal, assim, independente do que pode ter causado o traço narcisista ou o transtorno da personalidade, o mais importante é se perguntar o que fazer daqui pra frente. E, muitas vezes, o que fazer daqui pra frente inclui aceitar a sua vulnerabilidade, aceitar as suas crenças, e buscar o atendimento correto, para que a pessoa possa se perceber, então, como alguém mais saudável, sem essa necessidade de hipercompensação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fico à disposição pra tirar dúvidas, e quero saber de vocês também. Alguma vez você já acreditou que o narcisismo pudesse ser causado por excesso de autoestima? Deixa aqui nos comentários, com sinceridade, que eu vou interagir com vocês aqui também. E, mais uma vez, quem tiver dúvida ou interesse por algum tema específico, me segue lá no Instagram, que eu tô à disposição pra interagir com vocês, eu consigo responder melhor lá no Instagram, com mais agilidade do que aqui pelo YouTube, tá? Então, fica a sugestão também. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.